Música Está começando o quarto ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática! Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. Espero que aí em casa vocês estejam bem animados para aprender hoje, certo? Então, vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha de vocês. Então, olhem aí, crianças! O objetivo da nossa aula será compor e decompor números utilizando a escrita aditiva e multiplicativa. E para iniciar, a professora trouxe um desafio para vocês. Olhem aí na telinha. Opa! Antes do desafio, vamos ver os materiais. Olha só, a professora já estava esquecendo. Então, vamos lá! Para a aula de hoje, vocês vão precisar do lápis, da borracha e da atividade impressa que vocês receberam na escola, certo? Não se preocupem que a professora já mostra para vocês qual será essa atividade, ok? Muito bem! Então, agora sim, vamos para o nosso desafio. Muito bem, crianças! Então, vamos ajudar a Júlia? Então, vamos ver aí o nosso desafio. Leiam junto com a professora. Olá, amiguinhos! Vocês podem me ajudar a formar o número com as fichas que estão ao lado? Muito bem! Então, vejam só! Vocês já conhecem essas fichas. Elas são as fichas escalonadas e a professora já trabalhou com vocês aqui, ela, certo? Ótimo! Então, vamos ver com a professora os números que estão ali? Vamos lá, então! Nós temos o número 7, o número 20, o número 800 e o número 4.000. Observem que eles possuem ordens diferentes. Nós temos unidade, nós temos unidade dezena, unidade dezena e centena e unidade de milhar, certo, crianças? E aí? Olhem aí em casa. Já sabem qual é o número que a Júlia pode montar? Qual é o número que ela pode formar com essas fichas? Muito bem! Então, vamos ver se você acertou? Então, vejam lá! Nós temos 4.000 mais 800, mais 20, mais 7. Qual foi o número que nós conseguimos formar? Fale aí em voz alta para a professora. 4.827, muito bem, crianças! Isso mesmo! Conseguiram? Ótimo! Muito bem! Então, agora, nós vamos iniciar. E hoje, a professora trouxe uma roleta para que a gente possa observar os números. Então, olhem aí na telinha de vocês. Opa! Desculpa! Então, olhem lá, crianças! Vamos ver a roleta? Então, vejam só! Nós temos alguns números ali. Vamos ver junto com a professora quais são eles? Nós temos o número 841. Nós temos o número 6.027. Nós temos o número 1.589. temos o número 654 e temos o número 3.276. Muito bem! Então, vejam só o que nós vamos fazer. A professora vai girar a roleta e o número que sair será o número que nós vamos decompor, ok? Vamos trabalhar com ele aqui na bancada junto com a professora. Então, vamos lá! Vamos ver qual é o número que vai sair. Olha lá, crianças! Saiu o número 654. Então, vejam só! A professora já tem ele aqui na bancada. Muito bem! Então, agora é com ele que nós vamos trabalhar. E o nosso objetivo diz que nós vamos aprender a decompor e compor números utilizando a ideia aditiva e multiplicativa. Então, agora nós vamos começar utilizando a ideia aditiva. Então, podem olhar aqui na bancada junto com a professora. Ok, crianças! Então, aqui eu tenho o número 654. Ótimo! Vamos ver aqui quantas ordens ele tem? Ele tem a unidade, dezena e centena. Ótimo! Então, vejam! Se a professora decompor esse número, vamos ver ali? Eu tenho 600, vejam só! 600 mais 50 mais 4. Muito bem, crianças! Olha só! O nosso número é composto por 600 mais 50 mais 4. Ótimo! E como nós podemos fazer aqui junto com a professora no papel? Vamos mostrar aqui o que nós acabamos de fazer? Então, vejam só! O número 654. Então, vejam só o que a professora vai fazer. Então, vejam só! Eu tenho 600 mais 50. mais 4. Muito bem! Olha, o 4 da professora não ficou muito bonito, mas não tem problema. Então, vejam só! A professora vai colocar aqui em frente ao nosso número. Ótimo! Muito bem! Então, vejam só! Mas, olha só, crianças! Então, observem aqui o que nós temos. O número 600 mais 50 mais 4. Eu formo o número 654. Ótimo! Muito bem! Ah, mas será que é só dessa forma que nós podemos decompor esse número? Será? Olha só o que a professora vai fazer agora. Então, vejam só! Eu tenho 600 mais 50 mais 4. Mas, e se a professora pegar esse 4 aqui, que é a nossa unidade, e colocar ele aqui? Será que eu posso também decompor dessa maneira? Sim, eu posso! Porque, vejam só! 604 mais 50, eu também formo o número 654. Olha só que legal! Então, eu posso utilizar essa maneira? 600 mais 50 mais 4? Sim, eu posso! Mas, eu também tenho essa forma aqui também. Então, vejam só! A professora também vai registrar ali para que vocês observem. Olha só! A professora vai virar aqui um pouquinho. Deixa a professora puxar um pouquinho aqui para trás. Muito bem! Então, aqui também é outra forma que eu posso decompor esse número. 604 mais 50. Ótimo! Vejam lá, crianças! Muito bem! Por que a ideia aditiva, crianças? A decomposição utilizando a ideia aditiva. Porque eu utilizo a adição, certo? Olhem só! Se eu fizer 604 mais 50, eu também tenho o número 654. Ótimo! Muito bem! Nós temos mais alguma possibilidade? Sim, eu também posso fazer assim, olha. 650 mais 4. Eu também consigo decompor dessa forma, certo, crianças? Muito bem! Então, vamos registrar ali mais essa forma de decompor esse número. Porque se eu somar 650 mais 4, eu também vou ter o número 654. Muito bem, crianças! Então, olhem só quantas formas de decompor nós temos utilizando a ideia aditiva, certo? Então, já olhem aí qual foi a forma que vocês acharam mais simples de fazer, certo? Ótimo! Ótimo! Então, vamos olhar agora, vamos pegar outro número para nós treinar novamente. Então, vejam lá na nossa roleta. Podem olhar lá. Então, vamos ver qual é o número que vai sair agora? Olha só! Olha o número 841. 841. Muito bem! Então, vejam só. Já estou com ele aqui na bancada. Muito bem! Então, nós vamos utilizar a mesma ideia que nós acabamos de fazer com o número anterior, certo, crianças? Então, vejam. O meu número 841, ele é composto por oito centenas, quatro dezenas e uma unidade, ok? Ótimo! Então, vamos lá, crianças! Vejam só se a professora for decompor nele. Eu tenho um, opa, caiu aqui, desculpa, crianças. Então, eu tenho oitocentos mais quarenta mais um. Ótimo! Porque, observem, oito centenas são oitocentos, quatro dezenas é quarenta e uma unidade é um. Muito bem! Então, lembrando do que nós acabamos de fazer com o número anterior, vamos registrar? Então, eu posso decompor esse número utilizando a ideia aditiva oitocentos mais quarenta mais um? Sim! Muito bem! Então, vamos lá junto com a professora. A professora vai registrar aqui essa primeira estratégia. Olhem só! Oitocentos mais quarenta mais um. Muito bem, crianças! Ótimo! Mas, agora, vocês já perceberam que nós não temos somente essa maneira de decompor o número utilizando a ideia aditiva. Ok? Então, vamos ver ali? Então, como que eu posso decompor também? Olha só o que a professora vai fazer agora. Observem! Eu vou colocar aqui, olha. E agora? Será que eu tenho essa possibilidade? Oitocentos mais quarenta e um. Eu formo o número oitocentos e quarenta e um? Sim, eu formo. Então, essa é outra possibilidade que eu tenho de decompor o número utilizando a ideia aditiva. Ok? Então, olha só. A professora vai registrar aqui também. Vejam só. A professora vai colocar aqui na frente. Oitocentos mais quarenta e um. Olha só! Se eu fizer assim, eu também vou ter, quando eu somar oitocentos mais quarenta e um, eu também vou formar o número oitocentos e quarenta e um. Olha só que legal, crianças! Não é mesmo? Isso mesmo! Então, é muito importante, quando vocês forem decompor o número, vocês saberem bem certinho a ordem dele, quanto ele vale. Então, porque nós sabemos que o oito na centena, ele vale oitocentos. Olha, está aqui. O quatro na dezena, ele vale quarenta. E o um que está na unidade, ele vale um. E quando eu faço oitocentos mais quarenta mais um, eu formo o número oitocentos e quarenta e um. Muito bem, crianças! E aí, conseguiram compreender? Ótimo! Então, vamos olhar aí na telinha, crianças, um desafio que a professora trouxe para vocês? Então, vejam aí! Mari, girou a roleta. Observe o número que saiu. Olhem lá! Qual é esse número que saiu na roleta da Mari? Isso mesmo! É o número dois mil cento e setenta e três. Muito bem! Então, vamos ver o que nós vamos fazer? Marque a opção que este número está decomposto da maneira correta. Então, vamos ver as opções? Eu tenho essa primeira opção, a segunda opção, a terceira e a quarta opção. Então, olhem aí, crianças. Vejam aí em casa. Qual opção eu posso marcar como correta? Vamos analisar ali junto com a professora? Então, observem, na primeira opção eu tenho dois mil mais cem mais setecentos mais três. Será que essa decomposição está correta? Vejam, nós temos dois mil, ok? Ele tem quatro ordens. Nós sabemos que o número dois mil cento e setenta e três, ele possui quatro ordens. Mais unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, o dois está na unidade de milhar, então ele vale dois mil, ok? O número um, ele está na centena, então ele vale cem, ok? Mas o sete, ali na primeira opção, ele está falando setecentos. Dois mil mais cem mais setecentos. O sete, ele está na dezena, então ele vale setecentos? Não, muito bem. Então, essa opção está errada. Ótimo, então vamos ver a próxima opção? Ok, vamos analisar ali a próxima opção. Então, eu tenho dois mil, nós já vimos que sim, ou dois que está na unidade de milhar, vale dois mil. Mais cem, ok? Ou um que está ali na centena, vale cem. Mais setenta, opa, o nosso sete que está na dezena, ele vale setenta. Mais três, isso mesmo. Então, a nossa opção aqui está correta, ok? Bem, mas aí agora, será que já acabou todas as estratégias de decomposição? Vamos continuar analisando? Então, vejam lá, crianças. Agora, eu tenho duzentos mais cem, mais setenta, mais três. Opa, já conseguimos perceber ali pelo duzentos que está errado. Dois, ele está na unidade de milhar, então ele não vale duzentos. Ele vale dois mil, então não está correta. E a nossa última opção? Dois mil e cem, mais setenta e três. Será que está correta? E agora? Olha só, é um desafio para vocês. Essa opção está correta, crianças? Sim, ela também está correta, porque olhem só, eu tenho a minha unidade de milhar. Somar, ok? Que é o dois, tenho a minha centena ali, que é o um. E daí, completou ali com a de gênia unidade, sem nada, porque eu tenho mais setenta e três. Então, se eu somar dois mil e cem, mais setenta e três, eu vou formar o número dois mil cento e setenta e três. Então, vejam só, a professora trouxe aí duas possibilidades de decomposição, utilizando a ideia aditiva. Olha só, muito fácil, não é mesmo? Ótimo! Então, agora, olha só, nós temos mais uma roleta. E agora, a professora vai trazer outra estratégia para vocês. Vamos ver qual é o número que vai sair? Antes, vamos ler junto com a professora os números. Vamos ver, então. Eu tenho o número quatrocentos e sessenta e oito, o número dois mil e sessenta e três, o número novecentos e cinquenta e um, o número setecentos e trinta e dois, e o número um mil seiscentos e noventa e cinco. Então, vamos ver qual é o número que vai formar? Agora, vamos girar a nossa roleta e saiu o número quatrocentos e sessenta e oito. Muito bem, crianças! Então, agora, venham aqui na bancada com a professora, que a professora trouxe outro material que vocês também já conhecem. Então, podem vir na bancada com a professora. Olha só, vocês lembram, crianças, qual é esse material que a professora já trouxe aqui para vocês? Vocês fizeram junto com a professora? Olha só, será que vocês têm aí em casa ainda? Ótimo! Então, vejam só. Esse daqui é a nossa máquina de números. Lembram dela? Então, vamos colocar aqui o número que saiu. Então, saiu o número quatrocentos e sessenta e oito. Muito bem, crianças! Então, vejam só. A professora já posicionou ele aqui. Ótimo! Então, nós sabemos que o quatro, ele está na centena. Então, ele vale quatrocentos. O seis está na dezena. Então, ele vale sessenta. E o oito está na unidade. Então, ele vale oito. Muito bem! Mas, por que nós falamos que o quatro está na centena e ele vale quatrocentos? Vejam só, crianças, porque quando o número está na centena, eu multiplico ele por cem. Conseguem observar? Então, ele vale quatrocentos. Quando ele está na centena, ele vale quatro vezes o cem. Muito bem! O nosso seis, que está na dezena, ele vale sessenta. Porque quando ele está aqui, nós multiplicamos ele por dez. Lembram disso? E olhem só, e o oito, ele vale oito? Porque quando ele está na unidade, nós multiplicamos ele por um. Muito bem! Então, vocês lembram? A professora também já trouxe para vocês aqui o material dourado. Então, a centena, nós multiplicamos por cem, porque em uma centena, lá em uma plaquinha, nós temos cem. Uma dezena tem dez. Uma unidade vale um. Muito bem, crianças, então, vejam só como que nós podemos decompor esse número utilizando a ideia multiplicativa. Vamos ver aqui junto com a professora? Então, olha só, a professora também trouxe uma folhinha aqui para vocês, certo? Então, vejam só, o meu quatro, que ele está na centena, ele é quatrocentos, porque eu multiplico quatro vezes o cem. Mais, então, vejam só, multiplicando quatro vezes cem, eu tenho quatrocentos, muito bem. Então, vejam só, quatro vezes cem, mais o meu seis que está na dezena, ele vale sessenta por quê? Porque eu multiplico o seis vezes dez, muito bem, então, vejam só, seis vezes o dez, muito bem. Mais, o nosso oito que está na unidade, que eu multiplico o oito vezes um, ótimo, então, vejam só, oito vezes um. Então, essa daqui é outra maneira de decompor o número, utilizando a ideia multiplicativa, certo, crianças? Conseguiram perceber? Então, se eu tenho quatro centenas, é porque eu tenho quatro vezes cem. Se eu tenho seis dezenas, é porque eu tenho seis vezes o dez. E se eu tenho oito unidades, é porque eu tenho oito vezes o um, muito bem. E aí, se a gente, olha só que interessante, vamos multiplicar aqui junto com a professora? Quatro vezes cem é quanto, crianças? Isso mesmo, é quatrocentos. Ótimo, quatro vezes cem é quatrocentos, mais seis vezes o dez. Isso, é sessenta. Mais, oito vezes um, ótimo, oito. Muito bem. E se eu somar quatrocentos, mais sessenta, mais oito, eu vou formar qual número? Isso mesmo, quatrocentos e sessenta e oito. Muito, muito bem, crianças. Então, vejam, na decomposição da ideia multiplicativa, nós chegamos na decomposição da ideia aditiva. E formamos o número quatrocentos e sessenta e oito, que foi o número que formou inicialmente. Olha só, foi o número que nós tínhamos inicialmente, quatrocentos e sessenta e oito. Então, vejam, tudo isso daqui nós podemos utilizar para decompor o número. A ideia multiplicativa e a ideia aditiva. Nós chegamos sempre no mesmo resultado. Ok, crianças? Ótimo. Para nós ver se vocês realmente entenderam, vamos ver a nossa roleta novamente e ver qual número vai sair agora para a gente treinar novamente. Vamos lá. Olha só, saiu o mesmo número, então não dá. Vamos ver. Olha, opa, ficou de ponta cabeça ali, mas nós já sabemos qual é esse número, não é mesmo? É o número novecentos e cinquenta e um. Ótimo. Então, vejam só, a professora já tem ele aqui também. Então, vejam só, o número novecentos e cinquenta e um. Então, vamos posicionar ele aqui na nossa máquina de números? Olha só, então, o novecentos está na centena, o cinco na dezena e o um na unidade. Ótimo, crianças. Então, vamos ver lá. Vamos utilizar novamente a ideia multiplicativa para decompor esse número. Então, vejam só, a professora já trouxe aqui a folhinha. Então, vejam, crianças, nós temos nove centenas, ok? Então, vejam, cinco dezenas e uma unidade. Conseguiram perceber isso? Nós temos nove centenas. Então, esse nove aqui que nós temos aqui, ele vale quanto? Ele vale nove? Noventa? Não, isso mesmo, ele vale novecentos. Esse nove, ele vale novecentos porque nós multiplicamos ele por cem. Então, já vamos registrar ali, não é mesmo? Vejam só. Ele vale novecentos porque eu multiplico nove por cem. Conseguiram perceber isso? Ótimo! E aí, crianças, aqui eu tenho cinco dezenas. Esse cinco, ele vale cinco, ele vale cinquenta ou ele vale quinhentos? Isso mesmo, ele vale cinquenta. Por que ele vale cinquenta? Porque eu multiplico ele por dez. Então, vamos registrar ali também. O número que está na dezena, eu multiplico por dez. Nesse caso, é o número cinco. Mais o um. O um, ele está na unidade. Então, ele vale um porque eu multiplico ele por um. Ótimo! Então, vamos registrar aqui. Um vezes um. Olha só, a letra da professora não está saindo bonita, mas não tem problema. O que importa é que vocês observem aí o que a professora está fazendo. Então, é isso que vocês precisam compreender, crianças. Quando eu decomponho um número, utilizando a ideia multiplicativa, eu tenho que observar que esse nove que está aqui, ele vale novecentos porque eu multiplico ele por cem. Ótimo! E se eu tivesse aqui uma unidade de milhar? Olha só, eu iria multiplicar por mil. Muito bem! Facinho, não é mesmo? Então, vamos ver aqui junto com a professora. Nós fizemos a ideia multiplicativa. Então, agora vamos ver ali. Nove vezes cem é novecentos. Claro, professora, novecentos. Mais cinco vezes dez, que é igual a cinquenta. Muito bem! Mais um vezes um? Um. Muito bem! Então, vejam. Agora, se eu somar todos esses números, novecentos mais cinquenta mais um, eu formo o número. Olhem lá. Novecentos e cinquenta e um. Muito bem, crianças! Conseguiram compreender? Muito fácil, não é mesmo? Ótimo! Então, vamos ver lá junto com a professora o slide. Então, vejam lá. Mari girou novamente a roleta. Observe o número que saiu. Olha, bem próximo do que nós acabamos de trabalhar aqui na roleta. Qual é esse número? Isso mesmo! Novecentos e quarenta e cinco. Marque a opção que este número está decomposto da maneira correta. Então, vamos ver ali? Nós temos a primeira, a segunda e a terceira opção. Então, vamos observar aqui junto com a professora. A primeira opção. Eu tenho nove vezes dez, mais quatro vezes dez, mais cinco vezes um. O número novecentos e quarenta e cinco, nós temos três ordens. Centena, dezena e unidade. Então, o nove que está na centena, para ele ser novecentos, eu preciso multiplicar ele por quanto? Isso mesmo! Por cem! Então, essa opção, ela está errada. Muito bem! Vamos analisar a segunda? Então, ali já observando o primeiro, nós já vemos que ela está errada. Nove vezes dez. Então, não, não pode ser ela. A segunda opção. Nove vezes cem, mais quatro vezes dez, mais cinco vezes dez. Muito bem! E aí, crianças, o que vocês acham agora? E aí? Pensar um pouquinho? Ótimo! Então, vamos analisar junto com a professora. Nove vezes cem. Ótimo! Como nove está na centena, então, ele é multiplicado por cem, ok? Mais quatro vezes dez. Olha só! O quatro, ele está na dezena. Então, para ele ser quarenta, eu preciso multiplicar por dez. Certinho! Mais cinco vezes dez. Opa! O cinco está na unidade. Então, ele não pode multiplicar por dez. Ele tem que ser multiplicado por um. Então, essa opção também está errada. Então, sobrou para nós a última opção. Vamos ver ali junto com a professora? Nove vezes cem, mais quatro vezes dez, mais cinco vezes um. Certinho! Porque o nove está na centena, o quatro na dezena e o cinco na unidade. Então, nove vezes cem, eu faço novecentos. Quatro multiplicado por dez, fica quarenta. E o cinco multiplicado por um, ele vai ficar cinco. Certinho, crianças! Então, agora, vamos em frente. Agora, vocês vão pegar essa atividade. Lembra que a professora mostrou para vocês? Isso! Então, essa atividade agora, crianças, que vocês vão pegar. Aí em casa, podem procurar ela. Ótimo! Então, vocês, a partir de agora, crianças, vocês vão ter cinco minutinhos para realizar ela. E a professora já volta para fazer a correção. Só lembrem-se, crianças, no número um, vocês podem decompor o número da maneira que vocês acharem mais fácil. O que ficou ali para vocês, conforme a professora foi explicando aqui, vocês falaram, ah, gostei mais dessa. Então, pode utilizar a decomposição que vocês preferirem, ok? Então, podem começar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Muito bem Se inscreva no canal 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 Um abraço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí